Olá, crianças! Hoje nós vamos falar da vogal A. Isso mesmo, A. A de abelha. Veja só, a vogal A é a primeira letra do nome da abelha. Agora, nós vamos observar a letra em letra bastão ou imprensa, como todos conhecem, e a letra cossiva. Primeiramente, vamos ver a letra bastão. Nós temos aí a letra A maiúscula e a letra A minúscula. Do outro lado, nós temos a letra cossiva, a vogal A maiúscula cossiva e a vogal A minúscula cossiva. Essa é a Ana. O nome dela se inicia com a vogal A. Veja só, você identificou? Muito bem, parabéns! Agora, nós vamos pegar a vogal A cursiva e vamos aprender a fazer o movimento da escrita dela. Vamos colocar o pontinho amarelo no início da escrita. Agora, é a sua vez. Coloque o seu dedinho em cima do pontinho amarelo e faça o movimento. Muito bem! Parabéns! Esse é o avião. A primeira letrinha do nome dele é a vogal A. Veja só. Você identificou? Parabéns! Agora, vamos treinar a escrita da vogal A minúscula cossiva. Aí está ela! Vamos colocar o pontinho amarelo e vamos agora acompanhar o movimento da vogal A cursiva minúscula. Agora, é a sua vez de treinar. Coloque o seu dedinho em cima do pontinho amarelo e faça o movimento. Muito bem! Parabéns! Nós temos também outras palavras que se iniciam com o vogal A. Abacaxi Árvore Arara Você gostou? Então, inscreva-se no canal, ative o seu sininho e dê o seu like. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!